Fala galera do nosso canal, beleza? Com vocês, tudo certo? Hoje nós estamos aqui em uma sala de esportes e jogos muito legal. Hoje nós vamos brincar, eu e a Vitória. O Arthur não pôde entrar aqui, porque ele está lá muito criança. E a gente pagou a entrada lá. A gente pagou, agora a gente pode escolher o lugar que a gente pode brincar aqui. A gente vai filmar para vocês, beleza? A gente vai brincar agora no negócio que fica rodando. Aí vamos ver quem sai, quem vai melhor nessa. Aí o Arthur, Clara. Vamos lá, cuida. Aí daqui a pouco a gente volta. Vamos filmar lá para vocês. E aí, galera, deixa o seu like e o seu comentário. Bora lá, hein? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.